Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Coin na Conta E hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como você está ganhando aqui em Litecoin Com a sua carteira da Fawcett Pay aqui na internet Então você vai usar aí a Fawcett Pay, tá? Eu creio que você já tenha aí uma conta, tá? Criada na Fawcett Pay, caso você não tenha Tem link aqui na descrição pra abrir conta aí em carteira de pagamentos Tá? É totalmente gratuito, você vai criar a sua conta E vai receber aí os seus pagamentos usando aí o nosso canal Então aqui pessoal, pra você estar utilizando aí Pra estar resgatando a sua moeda Litecoin Você vai entrar aí no link, vai colocar aí o código da moeda Que você vai pegar lá na sua carteira da Fawcett Pay E vai clicar aqui em login pra estar logando aqui E acessar aí o seu pagamento pela Litecoin Você verifica ali em Não Sou Um Robô Vai verificar aqui também um shortlink, tá? Pra estar ganhando aí até 1.100 satoshis ali a cada 1 minuto, tá? Então você pode resgatar ali 85 vezes por dia 1.100 satoshis ali fixos, tá? Os valores são fixos por cada seção de falsete aqui Então você clicou ali em shortlink, vai aparecer aqui um site Onde você vai ter que passar aqui por algumas verificações, tá? Essas verificações aqui dessa plataforma de shortlink Elas contêm aqui alguns anúncios Então caso dê algum erro aí na hora de você clicar nos links É basta você recarregar a página e tentar de novo A gente vai estar mostrando aqui Então o que que acontece, pessoal? Pra você ganhar dinheiro gratuitamente na internet Alguém também ganha dinheiro em cima de vocês, tá? Assim como ganha de mim também, tá? Porque a gente faz aqui as falsetes e resgata aqui as nossas criptomoedas Então é assim que funciona a internet Então por isso que funciona aqui com bastante anúncio, tá? Então os anúncios eles trazem dinheiro pra plataforma E a plataforma repassa ali os valores pra gente, tá? De acordo com as nossas atividades Tá? Então você passa ali por algumas verificações, tá? Tem um pouco de paciência aqui em fechar os anúncios Terminou ali a contagem, tá? Verificou ali os capítulos Você vai clicar aqui no link final Que é um botão verde que aparece ali ao final do processo E você vai receber aí o seu pagamento na hora na sua conta Então é bastante interessante aí essa plataforma Pelos valores que ela paga aqui por tentativa, né? Você vai ter ali um pouco mais de trabalho Pra estar fazendo ali as atividades, tá? Digo assim, muito trabalho pra fechar os anúncios, né? Mas no geral é bem simples, tá? De estar usando aí a falsete Dessa plataforma aqui da Klein Free Points Tá? Então você recebeu aqui em Litecoin Tem outras moedas que você pode estar entrando lá e realizar Só que o que eu vou estar mostrando aqui é a Litecoin E caso você queira compartilhar com seus amigos Você ganha aqui 25% de e-commerce Gostou do conteúdo? Inscreva-se Deixe o seu like e comente caso tenha alguma dúvida E aí E aí E aí E aí